Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra, hoje pra falar do jogo aí Corinthians 0, Palmeiras 1, eu tô gravando no domingo, né, domingo de Páscoa, então quando eu falar ontem é que o jogo foi ontem no sábado, beleza? Então vamos lá, acho que o Palmeiras fez um bom jogo e escolheu a melhor estratégia que poderia ter escolhido, que foi a de dar a bola pro Corinthians. O Corinthians é um time bem organizado, não é um time de estrelas, mas que sabe jogar principalmente no seu estádio, só que todo mundo sabe que quando eles têm a bola, quando eles precisam propor o jogo, eles não sabem o que fazer e eles não souberam o que fazer durante os 90 minutos. Quando os zagueiros deles tinham a bola, o Palmeiras não marcava, diferente de outros jogos o Palmeiras esperava, mas quando ela chegava no meio campo, principalmente no Rodriguinho, aí o Palmeiras fazia uma marcação mais forte e roubou algumas bolas interessantes que poderiam ter ocasionado alguns ataques melhores do que foram. Mas o Palmeiras não marcou nem lá em cima e também não ficou acuado ali atrás. Soube ali matar as principais jogadas, os principais jogadores do Corinthians. E ele fez um gol logo no começo, que foi muito importante, o Dudu cruzou uma bola, ela pega no travessão e aí o Bigode é um jogador que não desiste de nenhuma jogada, é um cara que está sempre ligado no jogo, ele recupera a bola na linha de fundo, bate para o meio, encontra o Borja livre, que catuca ali para o gol. Então 1x0 para a gente, aumenta a pressão para os caras, aumenta a responsabilidade para os caras e o Palmeiras ficou na dele. Foi um jogo morno até no primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu criar nada, o Palmeiras depois do gol também praticamente não levou perigo para o gol do Cássio, mas o jogo voltou a esquentar ali perto do final do primeiro tempo, uma jogada esquisita, porque o Borja disputa com o Henrique, uma disputa forte, mas na bola, tanto que o Bandeirinha ia dar o lateral para a gente, mas aí chegou todo mundo, começou aquele empurro-empurra e aí o juiz foi lá para fazer aquela média, tirou um do Corinthians e um do Palmeiras, mas aí cara, a imprensa já começa com aquelas coisas de mostrar lupa, de que o Felipe Melo que tumultuou, que isso, que aquilo, brother, na moral, pode mostrar lupa, pode mostrar telescópio, nem o Clayson falou que tomou um soco do Felipe Melo, igual tem muito jornalista aí falando, cara, então assim, é ficar procurando polêmico onde não tem, claro, o Felipe Melo dá uma provocada, mas os caras do Corinthians também provocaram, foi todo mundo para cima do Felipe Melo, o Sheik botou a mão na cara do Felipe Melo, o Clayson foi para cima do Felipe Melo, então assim, cara, para, o Palmeiras provocou, o Corinthians provocou, foi um expulso de cada lado, acabou, velho, sinceramente, acho que ninguém ali passou do ponto, foi empurra-empurra, foi discussão, mas ninguém agrediu, ninguém deu soco, então assim, o juiz fez isso para evitar esses acontecimentos durante o jogo, mas, cara, sinceramente não foi nada demais, os caras vão ficar caçando pelo em ovo porque é o Felipe Melo, então assim, na moral, é besteira. Teve o lance, então, foi um expulso de cada lado, a gente perde o Felipe Melo para a final, mas tem ali boas opções, pode colocar o Thiago Santos, pode colocar o Moisés também, pode colocar o Tietê, eu espero que não, mas está ali de opção, e o Corinthians perde o Clássico, que é um jogador que desequilibra ali no drible, então acho que eles saíram até piores que a gente, mas enfim, aí o segundo tempo foi um jogo até que parecido, o Corinthians foi ainda mais para cima e deixou ainda mais espaços, até porque tinham menos jogadores no campo e eles precisavam fazer o gol ali para empatar pelo menos, então o que fudeu o Palmeiras foi que o Vitor Luiz pediu para sair, porque sentiu uma lesão, o Bruno Henrique pediu para sair, e isso acabou ali com as alternativas que o Roger tinha, o Roger queria colocar o Keno, e eu acho que o Keno era o jogador certo, porque com aquele espaço que o Corinthians estava dando e a fumaça que aquele maluco faz, cara, a chance da gente matar o jogo ali era muito grande, e com 2x0 de vantagem para decidir em casa, cara, era praticamente o fim ali da decisão, mas o Keno infelizmente não pôde entrar, por conta das lesões que o Palmeiras teve, então o Palmeiras ficou ali no contra-ataque com o Bigode, com o Dudu, o Moisés apareceu bastante também, mas cara, todo mundo ali sem perna, o Moisés eu gostei do jogo que ele fez, mas você vê que ele está sem ritmo ainda, está sem tempo de bola, mas é um jogador muito importante, entrou bem, eu gostei até do jogo que o Moisés fez, mas faltou ali um pouco mais de perna para o Palmeiras, acho que se conseguisse colocar o Keno, se tivesse um jogador um pouco mais descansado, a gente poderia ter matado o jogo sim, porque algumas bolas que o Palmeiras não soube aproveitar, poderiam ter resultado em ataques melhores, mas cara, não dá para reclamar do jogo não, você vê que agora a imprensa fica matando, falando que o jogo foi ruim, que só teve briga, que não sei o que, papapá, papapá, mas velho, na boa, ouvi gente falando que o Palmeiras precisava jogar melhor pelo elenco que tem, que não sei o que, brother, na boa, vai tomar no cu, isso é muito papinho, é porque o Palmeiras ganhou, se o Corinthians tivesse vencido ia estar outra, a manchete ia ser outra, o foco ia ser outro, Corinthians vence o milionário Palmeiras, Corinthians aumenta, retrospecto contra Palmeiras, na moral, então como o Palmeiras ganhou, os caras tem que ficar inventando moda aí, tem que falar que o jogo foi ruim, tem que falar isso, tem que falar aquilo, mas assim, os caras querem romantizar para falar que Palmeiras e Corinthians mereciam jogar mais, o jogo teria que ser melhor, mas mano, a realidade do nosso futebol brasileiro é essa, até o Palmeiras que tem um elenco bom, não tem nenhum craque, não tem nenhum jogador que você fala, caralho esse maluco é um craque, não é, são bons jogadores e ponto, então assim, se a gente não tem um futebol brilhante no Brasil, que tem um futebol de raça, que tem um jogo como foi esse, que tem a briga, que tem a discussão, que tem a dividida dura, que tem jogador brigando por cada palmo do campo, os corinthianos defenderam a camisa deles, a gente defenderam a nossa, se não dá para ter um clássico brilhante com jogadas do tempo do Pelé, que tenha pelo menos raça, e teve raça, clássico é isso, clássico é tensão, foi um jogo tenso do começo ao fim, foi um jogo com emoção, mesmo sem grandes chances para cada lado, então assim, eu não caio nesse papinho de falar, é, o futebol, não sei o que, sei o que lá, o futebol que a gente tem é esse, acorda, acabou, aqueles jogadores do passado acabaram, hoje os elencos são assim, e o futebol é disputado desse jeito, é mais na força física, é mais na vontade, e para mim está ótimo, se o Palmeiras demonstrar sempre essa vontade, estou feliz, foi o que eu falei aqui nos outros vídeos, não é porque o Palmeiras tem um elenco bom, que vai golear todo mundo, que vai ganhar todos os jogos, mas o que a gente quer é que tenha raça, e o Palmeiras teve, inclusive desde que perdeu para o Corinthians, lá, aquele 2x0, o Roger passou a cobrar o time de forma diferente, ele fez mudanças no time, e a postura do time mudou, o Palmeiras desde aquele jogo, fez todos os jogos até o jogo de ontem, com raça, com vontade, brigando pela bola, brigando pela vitória, e é isso que o Palmeiras se quer, velho, pode ser que a gente chegue no final do ano, e não seja campeão da Libertadores, do Brasileiro, enfim, da Copa do Brasil, sei lá, mas o que a gente quer é que seja um time diferente do ano passado, que era um time apático, era um time desorganizado, o que o Palmeiras está mostrando esse ano, é que é um time com vontade, e é isso que a gente quer, o resto deixa a imprensa chorar, deixa a imprensa falar, se dinheiro ganhasse jogo, era só dar as taças aí para a gente, que a gente seria campeão de tudo, então assim, o Palmeiras montou um time muito bom, e que é um time que pode ganhar tudo, desde que joguem com raça, e está jogando, agora a gente tem o Alianza Lima, antes, na terça-feira, e eu acho que sinceramente tem que rodar o elenco, tem que botar o Moisés para jogar, tem que botar o Dracena para jogar, o Diogo Barbosa para jogar, tem que dar ritmo para esses caras, e descansar o elenco principal, descansar os titulares, porque, cara, nessa final aí tem que entrar todo mundo 100%, entregando ali tudo, deixando sangue dentro de campo, e se a gente fizer um jogo com essa mesma vontade, com essa mesma dedicação, a gente tem tudo para sair campeão, e eu acho que a gente vai sair campeão sim, vamos fazer história, vamos ganhar nosso primeiro título em cima dos caras no Allianz, e, cara, estádio lotado vai ser uma festa do caralho, e, puta, não vejo a hora de chegar a essa final, é claro que a Libertadores é o grande objetivo do Palmeiras, mas, puta velho, uma final contra o Corinthians, mesmo sendo um campeonato paulista, é um negócio que mexe muito, a possibilidade da gente comemorar em casa é um bagulho da hora, não vejo a hora de chegar, para mim já podia ser jogo nessa terça aí, que ia ser da hora para caralho, mas é isso aí, a gente quer saber aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês estão achando do Palmeiras, deixa aí nos comentários, e, cara, fica ligado aí no canal, que vai ter vídeo sobre a Libertadores, vai ter vídeo aí também sobre a final, então se você não é inscrito, se inscreve, se você é inscrito, fica ligado aí, e tamo junto, mano, um abraço aí para todo mundo e valeu. Voltei aí para dar um recado, que eu esqueci de falar no vídeo, mas a galera sempre me pergunta quando eu gravo com essa camisa aqui, que camisa é essa, onde eu comprei e tal, essa camisa aqui é uma edição que a Adidas Originals lançou, né, das camisas retro do Palmeiras nos anos 80, então eles lançaram essa aqui, de linha, né, número 9, lançaram também a do Leão, uma camisa azul bem legal também, então o pessoal sempre me pergunta, essa aqui eu comprei ela num grupo do Palmeiras, cara, chama Camisas e Acessórios do Palmeiras no Facebook, então quem tiver interessado, quiser ver se acha lá, a galera sempre coloca alguns anúncios, sempre coisa original, dá para marcar de pegar com o cara no metrô, ou coloca no correio, pega em dia de jogo, enfim, mas foi lá que eu comprei, vira e mexe aparece umas coisas legais lá, então quem tiver o interesse aí, tá dado o recado, beleza? Valeu, tamo junto! Valeu, tamo junto!